A CIDADE NO BRASIL Somos membros Somos produtores e empreendedores Somos família Aprendemos com o nosso passado E mantemos nossos olhos no futuro Amamos o que fazemos Somos donos do nosso próprio destino Nunca paramos de sonhar Somos líderes Transformamos as vidas das pessoas Criamos empregos e capacitamos Acreditamos nas pessoas e na comunidade Estimulamos a criatividade e a inovação Usamos ser diferentes Acreditamos que todos formam uma única voz Celebramos o coletivo Somos força, visão, somos união Avançamos para obter resultados e sucesso Estamos construindo um mundo melhor Juntos 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 Nós somos cooperativas Boa noite pessoal Tudo bem? Estamos aqui ao vivo Para mais uma entrevista Do nosso canal Empresário Leges E aqui no Estúdio Impulso Recebendo um convidado ilustre Que vai nos dar muito conhecimento E tirar todas as suas dúvidas Sobre uma cooperativa Cooperativa de flores Não é Marcão? Lógico Boa noite pessoal Tudo bem com vocês? Depois de um feriado Uma folga para todo mundo Se tiver uma folguinha estendida Estamos de volta E eu queria pedir para vocês aí Que ainda não é inscrito Se inscreva no canal Se você quiser deixar pergunta Para o nosso entrevistado Estou com o chat aberto aqui Você pode fazer a pergunta Que você quiser Que a gente vai repassar para ele Jorge Muito obrigado por ter Aceito o convite Agradeço de coração mesmo Dá sua boa noite para o pessoal aí Boa noite A todos que estão assistindo Em primeiro lugar Agradecer o convite Do Estúdio Impulso De vocês Aqui presentes Danilo Marcos E do canal Empresário Para mim é uma honra Poder Ter essa troca De conhecimento Eu venho aqui Mas Em todos Em todos Em todos Em todos os lugares Que a gente vai Quando a gente discute Quando a gente troca ideias Na verdade é sempre Um aprendizado Dos dois lados Então Estou à disposição Aqui para Contribuir No que eu puder E é isso aí Nosso canal é isso É levar conhecimento Para todo mundo Que está assistindo E Também Eu queria agradecer A todos os nossos Colaboradores Nossos parceiros Que está passando aqui Traz Eu queria mandar Um abraço especial hoje Para as meninas Lá Do Divina Que prepararam aqui Os nossos aperitivos Os nossos presentes Para o convidado Para a Adriana Para a Denise Para a Jaqueline Então Fica dado o meu abraço Para as meninas aí E Antes de começar A entrevista Jorge Eu queria Pedir para você Que a gente também gosta Aqui de ajudar As instituições de caridade Então Para você Sugerir Uma instituição Aí Porque a gente vai deixar O Pix Embaixo aqui da tela O pessoal Que quiser doar O que puder E o que quiser Para essa instituição Que você Vai estar escolhendo Eu tenho um carinho Muito especial Pela instituição Lar Feliz É uma instituição Que abriga Crianças Da região Então o Lar Feliz Hoje É uma instituição Que eu posso Por experiência própria Poder indicar Para essa Contribuição Porque é uma instituição Séria Quem tiver oportunidade De conhecer Visite Ela Está na divisa Entre Olambra E Jaguariuna Mas Pertence a Jaguariuna E vale a pena Sabe Conhecer o trabalho Que essa instituição Faz Em prol De crianças Crianças pequenas Recém-nascidos E Até uma determinada idade Até para ter um encaminhamento Mais digno Do ser humano Então vale muito a pena Vocês conhecerem o Lar Feliz É uma excelente indicação O Lar Feliz tem um site Que é larfeliz.com.br Ele acolhe Crianças Em risco Em situações vulneráveis É muito bacana Quem quiser conhecer Pode entrar no site deles E Vamos lá São mais delongas Vamos começar Vamos começar Vamos começar, Jorge Vamos Preparado Estamos Preparado Com certeza Sabatina Marcão Quer começar? Vai lá Bom Primeira pergunta Mais importante Quem é o Jorge? Então vamos lá Meu nome é Jorge Possato Teixeira Bem, eu sou um cara simples Muito simples mesmo Acho que quem me conhece Sabe da minha história E de como que eu gosto De lidar com as coisas Com as pessoas Eu sou paranaense Estou em São Paulo Há aproximadamente 30 anos E sou filho de agricultor De produtor rural Então minha base é De família De família De produtores E que veio Atrás de oportunidades Aqui em São Paulo Então meu pai tomou a decisão Lá atrás De vir para São Paulo E gostei E hoje Eu acho que assim Que na época Sempre meu pai Teve essa coragem De mudar E de correr atrás E na época Precisava fazer isso Ele falou Olha, vamos deixar A propriedade aqui Mas vamos buscar Um caminho um pouco mais Para os filhos E tentar uma vida melhor Então eu acho que Agradeço muito a ele E hoje Morando em São Paulo As portas se abriram Para mim Então eu não posso Eu tenho muito Que agradecer a Deus Por tudo que Aconteceu na minha vida Sou casado hoje Com a Heloísa Tenho um filho O Guilherme De 10 anos Moro em Olambra Sou formado Eu sou engenheiro elétrico Eletrônico Tenho pós-graduação Em administração Executiva E outras especializações Bastante vivência Aí no ramo empresarial E esse é o Jorge Bastante ligado A minha família Minha mãe Meu pai Meus irmãos Nós somos Nós somos em 5 irmãos Para você ter uma ideia Todos homens E eles moram na Olambra também? Só um dos irmãos Que mora no Paraná Ainda Ele ficou lá Ainda Não, esse não vem para cá não Não, não Ele está muito bem lá A gente se encontra De vez em quando Mas os demais irmãos Moram em Olambra também Tem uma renca de sobrinhos E bastante familiares Morando em Olambra E hoje Morando em Olambra Também tem Suas vantagens Qualidade de vida Então É isso E você fez o link direto Assis-Chateaubriand Isso mesmo Olambra Faz quanto tempo Que você mora em Olambra? A cidade se chama Assis-Chateaubriand Noroeste do Paraná E é mais ou menos Uns 30 anos Direto para Olambra Direto Não passou por nenhuma outra cidade Não Já ficou apaixonou Só na viagem Porque meu pai já conhecia Olambra Ele já tinha vindo Vindo para Olambra Através de um amigo Então quando ele veio para cá Ele já veio já certo Que aqui seria O lugar que ele ia Se instalar E aí tentar uma vida diferente E o agro já está na veia Então desde criança Sim Desde pequeno Cuidando Cuidando do gado leiteiro Cuidando da roça Indo para o campo Ajudando em tudo Desde pequeno Então está no sangue Com certeza E eu sei que você tem Uma história muito bonita Dentro do Velling Que a gente vai falar depois Você passou por Se eu não me engano Quase todos os setores Dentro do Velling Conta um pouquinho Para a gente Como você começou Como aprendiz Se eu não me engano E como você foi Galgando Esses espaços Até chegar Hoje No cargo Que você está Bem Eu estou na cooperativa Há 28 anos Como colaborador Comecei Era menor de idade Passei em frente Aquela fachada Na época 28 anos atrás Eu já estava trabalhando Na Expo Flora Meu primeiro emprego Aqui em Olambra Foi na Expo Flora A exposição Que tem Chamava atenção Chamava atenção Então cheguei Primeiro emprego Expo Flora Bem na época Estavam contratando Ajudante geral Então precisava Ganhar algum dinheiro Precisava Ter um dinheirinho Para sair Para ir Para ir para o bar Para ir para a balada Para o moleque Então precisava do dinheiro Para não precisar Depender dos pais E arrumei um emprego Ali Na Expo Flora Você tinha quantos anos Na época 16 anos 16 anos E aí foi De vez em quando Passava em frente Da cooperativa Velha em Olambra E falava Acho que eu vou Deixar o currículo Era no centro De Olambra E foi quando Um dia Bati na porta lá E deixei meu currículo Aí o porteiro Falou para mim Quantos anos você tem Quantos anos você tem Eu falei assim 18 18 Então tá bom Então você deixa O seu currículo Aqui depois Que daí eu encaminho Que está contratando Ah ótimo Quer dizer Se eu falasse Que tinha 16 anos Ele não ia nem levar o currículo Então foi Foi uma das Poucas vezes Que você mentia ali Mas por uma boa causa Entendeu E aí E realmente foi E foi Foi muito engraçado Porque daí Fui chamado Depois que eu entreguei O currículo Quando fui fazer a entrevista E entrei dentro Da cooperativa A moça olhou para mim E falou assim Mas você tem 16 anos Eu falei Deixa eu explicar Eu tinha que fazer isso Senão eu estaria aqui Aí eu falei Deixa eu explicar Eu sei que vocês Não contratam Menor de idade Porque tem a questão Da reservista Alistamento militar Mas Olambra já é dispensada Então vocês não precisam Se preocupar com isso Pode me contratar Pode me contratar Que esse problema Vocês não vão ter A preocupação era Contratar E aí tem que se afastar Tem que se afastar Por causa de Serviço militar Eu falei Não tem esse problema Olambra é dispensado E vai, vai Aí a moça falou Não, não pode Aí quando eu estava Saindo do escritório Um gerente Que estava nos fundos Me chamou E chamou atenção um pouco Porque eu estava ali Insistindo Ele falou Não, nós vamos arriscar E contratar esse rapaz E comecei Eu não comecei Diretamente pela cooperativa Eu era terceirizado Tinha uma empresa Que prestava serviços Para a cooperativa Lá dentro E que estavam Contratando E eu comecei lá E aí um ano depois Surgiu a oportunidade De uma vaga direto Na cooperativa E eu comecei E nesses 28 anos Eu passei por Áreas operacionais Logística Passei por Manutenção Fui para projetos Infraestrutura Aí trabalhei um tempo Na parte comercial E as portas Foram se abrindo Eu nunca Eu não tive Padrinhos Dentro do trabalho Onde eu estou Até hoje Eu sempre Fui Conforme as oportunidades Iam surgindo Dentro da cooperativa Eu fui Eu não perdia Nenhuma Então nesse período Fui Crescendo lá dentro Assumindo algumas Posições E nesse meio tempo Eu procurei Me capacitar também Como Estudando E indo atrás De aprimorar Os meus conhecimentos Foi quando Comecei A fazer Contabilidade Cheguei A concluir O técnico De contabilidade Aqui em Jaguariúno Inclusive Logo em seguida Colégio Tosi Tosi A gente foi sabendo Isso aí também É Então Concluí ali O técnico Em contabilidade Mas em seguida Já engatei Na engenharia Até para Que era Contabilidade Eu fiz Mas não foi algo Que eu me identifiquei Aí na engenharia Sabe As coisas começaram A clarear um pouco mais Qual era o meu Para onde Que eu ia me Me dedicar Mais na área De exatas Área de humanas Também é importante Mas O meu perfil Era mais exatas E Eu fui assumindo Então posição De supervisor Coordenador De manutenção Aí Acho que Em 1990 Foi quando Um gerente Que eu tinha Me convidou Para fazer parte De um comitê Para iniciar Os projetos Da nova unidade Da cooperativa Vera em Olambra Que nós estávamos Em Olambra Olambra estava Com uma limitação De espaço E a gente E a cooperativa Tinha como plano estratégico Buscar um novo local Para construir O novo prédio Para permitir Expansão Crescimento E eu comecei A participar Desses projetos Como alguém ali Quase que Ouvinte Dentro de um comitê E ali Fui aprendendo muito Como que Se constrói Um plano estratégico Como que Um plano diretor De médio e longo prazo E nesse meio tempo Tive bastante oportunidade De viajar Para a Europa Principalmente Para a Holanda Para a Alemanha Conhecer os modelos De negócios De 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 No mundo Isso me trouxe Muita bagagem Até que Em determinado ponto Eu fiquei responsável Pela condução Desse projeto De ampliação Do prédio De construção Cronograma físico Financeiro Ser a ponte Entre A diretoria E Na época Os executores As empreiteiras As empresas Que estavam Prestando Serviço Então Fizemos o projeto O projeto Passou por toda Uma Uma dificuldade De aprovação Porque imagina Velho em Holambra Mudando para Santo Antônio de Posse Complicado Foi muito difícil Para a sociedade De Holambra Será que realmente Não tem opção Aqui em Holambra Para construir Um novo prédio E realmente A decisão Foi técnica Voltada Para o crescimento As opções Que existiam Na Holambra Na época Não permitia Que a cooperativa Crescesse No patamar Que foi definido As premissas Da época Então foi o maior Desafio De viabilizar A compra Do terreno Em outra cidade Santo Antônio de Posse Então isso se concretizou Em 2001 E a partir daquele momento Se iniciou As construções E o prédio E em 2004 A gente iniciou Iniciaram as obras Em 2005 A gente começou A primeira operação No Velho Em Santo Antônio de Posse Em 2009 Então continuaram As ampliações Em 2009 A gente Teve oportunidade De viabilizar A mudança Total Das estruturas Da cooperativa Velha em Holambra De Holambra Para Santo Antônio de Posse Aí 100% Em Santo Antônio de Posse E de lá pra cá Houveram outros crescimentos Nesse ano De 2009 E 2010 Logo que Terminamos Esse Desenvolvimento Dessa ampliação Eu fui convidado Para assumir Toda a área operacional Da cooperativa Aí sim Como executivo Da área operacional E fiquei Até 2020 Nessa posição De executivo Operacional Logística E tudo que envolve A parte de operações E em 2020 Foi quando Fui convidado Para assumir Essa função Que eu estou até hoje Que eu estou hoje Dois anos Como o CEO Que é Função de diretor Geral Da cooperativa Cara Em 5 minutos Olha quanta história De vida Que a gente já teve Importante Você que está assistindo Sempre investir Em conhecimento Aproveitar As oportunidades Se for mentir Em mente Por bem Se for mentir Tem que ser Por uma boa causa E agradecer O pessoal Que deu a oportunidade Porque Deu um cargo Para a pessoa Certa Na hora certa Porque talvez Se fosse outro Que tivesse enfrentado Essa pandemia Que depois a gente vai falar Talvez não teria Enfrentado Com tanta Sabiamente Vamos dizer assim Com certeza Mas é interessante Que você falou Jorge Ah, visitei Outros modelos De Velling Quer dizer Então que O nome da cooperativa Velling Foi escolhida Não por acaso Por que Por que Foi chamada Velling Para falar de Velling A gente precisa Velling A gente precisa Voltar um pouco Na história Onde Imigrantes Holandeses Após a segunda Guerra Mundial De 1945 Então em 1947 Vieram para o Brasil Vários grupos E um dos grupos Veio para Holambra Que na verdade Nem se chamava Holambra Não existia Holambra Era Fazenda Ribeirão Na época Então esses imigrantes Vieram Com conhecimento De produção Com gado leiteiro Vieram com Vacas Holandesas Não deu certo Vieram com conhecimento De outros tipos De cultivos E começaram Aqui A produção de flores E mais Chegou o momento Chegou o momento Que eles Se viram Na necessidade De criar Uma instituição Que pudesse Organizar Toda a parte Comercial Toda a parte Logística Parte de distribuição Por isso que Chegou o momento Que esses cooperados Tiveram que Criar E fundar Uma cooperativa Que na época Se chamava Cooperativa Agropecuária De Olambra Que depois Se expandiu Para outros Outras unidades De negócio Tinha suínos Tinha frango Que frango tem até hoje E entre outros segmentos E flores Era uma das unidades Que foi Desenvolvida Em Olambra Com produção Na época Produção de palmas Não sei se todos conhecem Os famosos Gladiulos Que hoje Já não tem mais Mas era muito usado E começaram Esses produtores Esses imigrantes Holandeses Produziam E vendiam Em várias regiões Principalmente São Paulo Então eles pegavam O carro E iam para São Paulo Em alguns lugares De São Paulo Para comercializar Seus produtos Até que chegou Uma hora Que fazer tudo Ao mesmo tempo Era muito difícil Produzir Entregar Receber E administrar Tudo isso Foi quando Aí criou-se A cooperativa Com esse objetivo E a cooperativa Cresceu Em 2001 Houve uma Separação Das cooperativas Inclusive Houve até Uma questão De dificuldade Financeira Dessa cooperativa E as unidades Que estavam ali Dando resultado Flores era uma delas Ficou com a sua Cooperativa independente Então Cooperativa Velho em Olambra Cooperativa Pecuária Que é o de frango Que é até hoje E cooperativa de insumos Essas três unidades Abriram Suas cooperativas E estão funcionando Até hoje E a cooperativa Velho em Olambra Velho vem do que? Velho vem de leilão De forma De leiloar Produtos Na Holanda Esse modelo Já existe Há mais de Cem anos E esses produtores Esses imigrantes Trouxeram esse conhecimento E começaram A cooperativa Num formato E com o tempo Introduziram O modelo De vender Flores e plantas Através do leilão Reverso O nosso Clock O nosso leilão O nosso Velen É o modelo De vender Flores e plantas Através do leilão Reverso Onde o preço Diferente dos leilões Tradicionais Que o preço Vai do mínimo Para o máximo O nosso leilão É do máximo Para o mínimo Entendeu? Então Foi trazido Esse conceito Foi começar Começou Há 30 e poucos Anos atrás 32, 33 Onde se Nem tinha Sistema Não tinha Digitalização Não tinha Tecnologia Não tinha nada Só existia o que? Alguém ali Com o produto Na mão Um leiloeiro E alguns clientes Alguns compradores Tem uma imagem ali Mostrando Esse é o atual Esse é o atual Essa foto Está até mais atualizado Atualmente E esse Esse modelo Esse conceito De vender Através De leilão Começou dessa forma Onde Esse Os produtores Levantavam o produto E começavam A leiloar Falar o preço De cima para baixo Aí com o tempo Foi evoluindo Foi implementado Sistema de lâmpadas Onde Existia uma tribuna Como é hoje E o leiloeiro Falava o produto Falava os preços Ia decrescendo Os preços Então por exemplo 80 centavos 70 centavos 60 centavos E assim E a partir do momento Que algum cliente Estava ali disposto A pagar por aquele produto Ele estava sentado Numa mesa Ele apertava um botão Acendia uma lâmpada Lá na frente Aí o leiloeiro Lá sabia Que aquele cliente Comprou aquele produto E o preço parava O que mudou De 33 anos atrás Para cá Só a tecnologia A tecnologia evoluiu muito Se vocês olharem aí Nos históricos O histórico da cooperativa Começamos com Com o produtor Levantando o produto Depois foi para a lâmpada Depois Ganhamos um relógio Analógico Analógico Que veio da Holanda Chama clock 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 Um relógio físico Depois compramos Dois relógios Aí sim A cooperativa Em 89 E 91 Investiu Em dois relógios Depois veio A Sistema de Projeção E agora A gente está Na segunda era Já do LED Nós temos Nossa tribuna Hoje com LED Começamos então Com um E hoje A gente já tem Quatro A nossa tribuna Hoje O nosso clock Hoje Ele tem Quatro relógios Quatro relógios Vendendo o produto Simultaneamente E é muito interessante O que eu estava vendo aqui Acho que já Deve estar mais atualizado Aqui da foto Que está Mas são três relógios Hoje são quatro É isso? Hoje são quatro Quando você olha Essa tela aqui Onde tem os relógios São quatro relógios Com uma possibilidade De ampliar mais um ainda Então essa foto Está desatualizada E aí eu vejo Que nas bancadas Onde ficam os clientes Tem um Terminal Tem um terminalzinho É por aqui Que ele faz Exato Pode ver As cabeças Dos clientes Ah lá Agora sim Essa é a tribuna Essa aqui é a atual Essa é a atual Pode ir para quatro relógios É por projeção Então não é nem Não Essa aqui é LED É LED São telas de LED A projeção foi lá Em 2009 Tá Então aqui você pode observar Que são quatro relógios E cada relógio desse Ele está comercializando Um grupo de produtos Que são os que estão passando embaixo É Nem todos passam Vocês podem ver Que são quatro relógios E são três fluxos Porque Um grupo de produtos A gente vende apenas Por informação É o produto Mais perecível Produtos que ficam Na câmara fria Por uma questão De condicionamento De temperatura E vende por informação Só a imagem Que vem Que vem de aqui Que é as imagens Que tem aqui Exato Exato Então O produto está lá dentro Da cooperativa Mas para não Tirar da câmara fria E perder toda essa Cadeia de frio De refrigeração Fica lá Vende E depois já vai direto Para o cliente Já os demais produtos São flores em vaso Dá para ver aí São produtos que passam Fisicamente No relógio E aí a pessoa Ela compra por watch Ou por carrinho Tem de várias formas Ele pode comprar Um carrinho fechado Pode comprar uma camada Pode comprar uma embalagem E aí ela digita Digita no terminal O cliente Quando ele senta aqui Ele é um cliente Já cadastrado É um cliente Que tem Está no setor Já de flores e plantas Então o CNPJ dele Tem que ser Vinculado com O negócio Flores e plantas Ele só vai entrar ali Se estiver cadastrado Exato Nem consegue entrar ali Para fazer A cooperativa só vende Para empresas Então mas Quando o cliente senta aqui Ele recebe um cartão Igual o cartão de banco Ele insere Aqui é uma mesa Onde ele insere o cartão Que legal A partir do momento Que ele insere o cartão Se ele estiver Em dia Com a cooperativa Financeiramente Ele está habilitado A comprar Nos quatro relógios Então aqui Ele seleciona Os relógios Relógio 1 Relógio 2 Relógio 3 Relógio 4 E esse teclado aqui É onde ele seleciona A quantidade Exatamente Mas é muito rápido Só para vocês terem uma ideia São quatro ao mesmo tempo Tem que ser muito Cada relógio desse Vem Cada venda Ela é realizada Em um segundo e meio É muito rápido Cada relógio desse Tem um leiloeiro Que comanda Não dá para ver aqui Mas os leiloeiros Estão do lado direito E do lado esquerdo É o leiloeiro Que comanda o leilão É ele que Estarta o preço máximo Então ele tem Uma referência De preços aí De cada produto E sempre ele vai Buscar o preço maior Então ele joga o preço Vamos pegar um exemplo De uma orquídea Uma orquídea Que normalmente Foi vendida Nas últimas semanas Por 20 reais O que o leiloeiro faz? Joga 30 Exemplo E deixa o relógio correr Nesse correr Ele vai descendo o preço 30, 29, 28, 27, 26, 25 Vai indo O relógio só para No momento que Algum cliente aqui Apertou Entendeu? E qual que é o mínimo? Até que preço O produto pode ir? É o produtor que define O cooperado Ele tem a autonomia Para dizer Olha Aquele produto Exemplo Vou falar da orquídea Eu não quero Que ele seja vendido Por menos de 5 reais Então o relógio vai correr De 30 Até 5 reais Se ninguém comprar Uns 5 reais É porque o mercado Não aceitou Esse produto É descartado Mas é decidido Pelos produtores Todos os produtores De orquídea Ou por cada produtor? Cada produtor Tem que pôr seu preço Seu preço mínimo Então vai passando Os carrinhos vão passando Por produtor Isso Por produtor O processo antes É muito interessante Por exemplo Tudo que está sendo vendido Aqui Produtos que Entrou na cooperativa Um dia Ou dois dias antes E o produtor Que define O quanto que ele oferta Para ser comercializado Nesse canal Ou outros canais Porque depois Eu vou falar um pouco Sobre outros canais De vendas O leilão É um deles O leilão É o termômetro De mercado O leilão Para nós hoje É a ferramenta Mais importante Do Brasil Não é só do velho Do mercado Para Equilíbrio de preços É dali que sai Realmente Os preços Que são usados Até pelo mercado Por que? Lei de oferta E procura Aqui É na essência Um segundo Então Os preços Normalmente Que são referenciados Que saem do leilão É os preços Que normalmente O mercado segue Por isso que a gente fala Que é o coração Do negócio O leilão Lei de oferta E procura O produtor Define Quanto que ele vai Pôr de oferta E quem paga Pelo preço ali É sempre o mercado Sempre o cliente Que está comprando Jorge E tem alguma importância A mais Essa demonstração Dos produtos Que vão ser leiloados Tem um significado Ou é apenas um padrão mesmo Ou não Realmente Mostrando ali Às vezes tem a chance De ter os valores melhores Como que isso funciona? Existe uma tradição Na Holanda Tem muitos Veilins Que ainda Comercializam Flores Mostrando o produto Vocês podem reparar Que Nos três fluxos Que estão ali Tem alguém Do lado Do carrinho Pegando o produto E mostrando O cliente adora isso O cliente que está ali Sentado Comprando Ele quer ver o produto Não que ele não possa ver antes Ele pode vir antes No velho Ele pode rodar o pátio E olhar o produto Mas é bem interessante Que tem clientes Que gostam realmente De ver o produto Aos poucos Muda isso também A tecnologia A gente tem Mais de 60 clientes Comprando Remotamente Através desse canal Então nem todo mundo Que está comprando Está sentado aqui Existe uma tecnologia Que a gente implementou Esse ano Que permite o cliente Comprar de qualquer lugar Do Brasil Simultaneamente 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 Então aí Ele não está vendo o produto Mas tem uma imagem Tem câmeras Instaladas ali Mostrando os produtos Então ele confia É tipo o metaverso É o metaverso E é interessante O que é mais importante Para o cliente Que está comprando Confiar na marca Do cooperado O Velen garante Aquela padronização Que foi definida Ou seja O produto entrou Dentro da cooperativa Existe um padrão Para ser seguido E o cliente Precisa confiar Nesse produto Mas o mais importante É a marca do produtor Então o cliente Está comprando Aquele produto Do produtor 1 Do produtor 2 Do produtor 3 E aquela marca É o mesmo padrão Exatamente O mesmo padrão Então Esse formato De ver o produto Fisicamente ali É muito importante Mas devagarinho Está mudando também Está mudando também E é interessante Porque Cara Tem algumas perguntas Agora surgiram Umas 300 perguntas Vamos por partes Para a gente não perder O raciocínio O foco Como que Que esses produtores Chegam A cooperativa Primeiro Antes disso O que é uma cooperativa Só para o pessoal Entender o que é uma cooperativa Para depois a gente falar Dos dois lados Dos produtores E dos clientes Cooperativa Se você olhar Não só o velho Mas é uma união De pessoas físicas Que se organizam Por uma coletividade Um bem comum Então o velho É isso Quando os produtores Decidiram criar a cooperativa Eram pessoas físicas Ali Tudo bem Que são produtores Mas são pessoas físicas Então a cooperativa É formada por pessoas físicas Que se unem Com o objetivo Em comum De organizar Essa questão Da padronização De produto Organizar o mercado Organizar a logística Organizar a distribuição Recebimento Forma de pagamento Então Isso permite Que mesmo que eles Sejam concorrentes Vamos dizer assim Eles podem vender Porque produzem O mesmo produto Isso é comum Eles estão no nível De competitividade Mais justa Eles estão na mesma base Base de mercado Base operacional Base de taxas No qual a cooperativa Sobrevive Para fazer Todas as operações Então isso Ajuda demais Porque daí Os produtores Ficam com Uma responsabilidade Um foco Na produção Qualidade Naquilo que é A base de tudo E essa cooperativa Organiza Toda essa operação Para levar o produto Até o mercado Então cooperativa É isso E esses produtores Enxergam na cooperativa Uma forma De segurança Mesmo Imagina se cada um Individualmente Tivesse que vender Seu produto Na porta da floricultura Na porta do supermercado Na porta do garden Na porta De qualquer cliente Seria muito mais difícil Uma cooperativa Organizando tudo isso Permite que ele tenha Uma segurança Porque a gente tem Uma coisa muito Muito séria Dentro da cooperativa Que é a garantia Do recebimento Imagina Um cliente Que deixa de pagar A cooperativa Por alguma razão O produtor Não vai sofrer Essa inadimplência Porque o Verlin Garante O pagamento Para o produtor Porque ele tem Mecanismos Para cobrar O cliente Para fazer com que Esse cliente Regularize Sua situação financeira E volte a comprar Esse é o melhor caminho Em último caso Não resolveu A questão financeira E tem outros meios Mas Para o produtor É uma segurança Porque ele sabe Que toda semana Ele vai ter Toda a sua Venda Todo o seu negócio Que foi realizado Ele vai receber Então com base Nesse Estudo que você falou Então Aquele produtor Se ele não Está no padrão De qualidade Da cooperativa Ele pode ser retirado Da cooperativa E também Aquele comprador Ele também Se ele Cair na inadimplente Ele pode ser retirado Também Dos cadastros A relação Entre cooperados Com a cooperativa É diferente Da relação Clientes e cooperativa A relação De cooperados Com a cooperativa É uma relação De sócio Dono Então Mas a gente Sim Ele tem que seguir As regras O fato De ele ser cooperado É É É Não exime Ele da responsabilidade De cumprir As regras De entregar O produto Com qualidade É De seguir A padronização E o que Que a cooperativa Faz Quando algum Produtor Não segue O padrão É Espera ele Regularizar Essa padronização Mas não exclui ele Por causa disso Ele fica Inativo Até resolver O que Exclui um cooperado De uma cooperativa Infração Do estatuto Todo cooperado Toda cooperativa É regida Por um estatuto E esse estatuto Os cooperados Seguem Então Uma infração Estatutária E aí sim A cooperativa Pode fazer isso Não é o melhor caminho Sempre é Busca formas De tentar Enquadrar O cooperado Nas regras Mas a princípio O estatuto É o que rege Um produtor De ele continuar Ou não Na cooperativa A relação com o cliente Aí sim É direto Deixou de pagar A relação A relação termina Direto com a cooperativa Sim Mas a gente Dá um prazo Tenta negociar Tenta ver O que está acontecendo Porque o cliente Pode estar passando Naquele momento Por uma situação Que precisa Do nosso apoio Para entender Então normalmente A gente resolve O índice de inadimplência Da cooperativa É praticamente zero Então a relação É muito boa Só que a cooperativa Ela é muito rígida também Porque a melhor venda Que tem É aquela Que você recebe Claro Então E como a gente tem Compromisso Com o cooperado De pagamento O recebimento É a base de tudo Senão você não consegue Manter esse sistema Exatamente E aí Por exemplo Esses produtores Eles fazem Faz a Produz Planta Produz orquíde Esses produtores Eles têm que fornecer Orquídea exclusivamente Para a cooperativa Ou eles também Podem vender Para a pessoa física Ou jurídica Também De uma outra forma Essa é uma das regras Mais importantes Da cooperativa Fidelidade O cooperado É dono da cooperativa E estatutariamente Ele precisa Toda a sua produção Entregar Na cooperativa Ele não pode Estar Parte vende Dentro da cooperativa Parte vende De fora Você não vai fazer A concorrência Com ele mesmo Exatamente Imagina se Os produtores Começam a vender Direto Daqui a pouco Aquele prazo De pagamento Que a cooperativa Sempre conseguiu Manter ali Com os clientes De repente Esse cliente Começa a comprar Direto do produtor E fazer o pagamento Diferente Começa a infringir Regras Então Essa é uma das regras Mais importantes Que tem Quantos cooperados São hoje? Temos hoje Mais de 400 Cooperados Diretamente Cadastrados Na cooperativa E é difícil Também Essa logística Cada planta Tem um prazo De produção E a cooperativa Também ajuda Nessa logística Para sempre Ter essas plantas Dentro Rodando Dentro da cooperativa Ou são os produtores Que fazem Essa programação? Existe um planejamento Acho que Antes disso Falar um pouco Sobre os canais O clock Que a gente chama De leilão Que é o Veiling Ele representa Mais ou menos 40% De todo O negócio Da cooperativa Então esse canal Representa 40% 60% Da venda É realizada Através Dos canais Diretos Onde não Passa Essa venda Pelo leilão Então são os contratos São vendas diretas O e-commerce Que é a plataforma De venda online Então tem vários Outros mecanismos Dentro desses 60% O que a cooperativa Sempre orienta O cooperado É que ele Faça as ofertas Mais equilibradas Possíveis Dentro de cada canal O leilão Não é o lugar Para Escoar volume Ali é o momento De ter mix Ter um sortimento Completo E lugar de Escoar volume É com contratos Antecipados Pegar os clientes Que compram Grandes volumes E fazer esse trabalho Antecipado Entendeu Para que o leilão Não seja um canal Onde Oferte muito produto Aí Quando há um desequilíbrio Entre oferta e demanda Aí o preço pode cair Então isso É um planejamento Muito bem estruturado Que precisa ser seguido Então a gente orienta O papel da cooperativa É orientar Mas De novo A autonomia Sempre é Do cooperado Quando ele Oferta Ele tem um desequilíbrio Nessas ofertas Ele também Corre o risco Do preço cair Ou de não vender Porque o leilão Também tem seus riscos Como eu expliquei Se ele coloca Um preço mínimo E esse preço mínimo Não é atingido Esse produto Vai para o lixo Vai para o descarte E aí o prejuízo É do produtor Ou da cooperativa 100% do produtor 100% do produtor Só que o que ajuda Nesse processo todo É que o planejamento De produção E entrega Ele é muito É bem estável Quando eu falo De estabilidade No sentido Assim O produtor Investe muito Em produção Mais de 95% De tudo Que é comercializado Produzido em estufas Climatizadas Temperatura controlada Iluminação Irrigação Ventilação Tudo isso Faz parte De um investimento Altíssimo Que o nosso cooperado Faz Para permitir Que a produção O ano inteiro Que tenha produto O ano inteiro Claro que tem Alguns produtos São de épocas Mais específicas Mas em geral O mercado Ele se abastece Com flores e plantas Todos os meses do ano Praticamente Sem ruptura Na verdade Alguns mais do que outros Mas todo mês tem Exato Tem épocas Tem picos Como o dia das mães Que são datas Data forte Agora a gente está Entrando finados Que é uma data Muito importante Final de ano Muito forte Dia da mulher Dia dos namorados Aí vem datas secundárias Dia do avô Da avó Então são São datas Que o produtor Também se planeja Para ter Aquela oferta Naquela semana Naquele período De vendas Mais forte Onde a demanda É mais alta Então isso permite Que a gente consiga Fazer um planejamento Com os nossos clientes A gente tem uma carteira De mais de mil clientes Cadastrados hoje De todos os segmentos Flores para o Brasil inteiro E como que a gente Mantém essa relação Claro Com todos os serviços E todos os Meios que a cooperativa Tem para manter Essa carteira de cliente Mas a base É produto Então o cliente sabe Que se ele Ele pode comprar Produtos Todos os dias Da semana Que o produtor Consegue entregar Nossa E para fazer Toda essa Logística Essa organização Vocês contam Com colaboradores O Velling mesmo Tem funcionários Temos Quantos funcionários Vocês têm hoje Nós temos Mais ou menos 440 colaboradores Atualmente Diretos Mais ou menos 50 60 Indiretos Que aí entra A equipe De Facilities De serviço Mas é uma equipe De mais de 500 pessoas Trabalhando no dia a dia A nossa operação Ela é 24 por 7 Nossa Então não para nunca A gente Praticamente Roda O ano todo Paramos duas datas Do ano Natal e ano novo Só O resto do ano A gente tem Uma operação 24 horas por dia 7 dias por semana Você consegue dormir tranquilo Porque eu tenho equipe boa Ainda bem A gente tem um time Hoje Eu falo que Quais são Os principais valores Que você tem Dentro de uma empresa Hoje Não é prédio Não é produto Não é nada São pessoas Isso é o mais importante Sem equipe Treinada Capacitada Engajada Comprometida E que veste a camisa Não acontece Nada disso Então dá para dormir sim E tem que dormir E tem que dormir Exatamente Jorge Uma pergunta O fornecedor Desculpa O comprador Depois que ele faz A aquisição Essa Ele mesmo Tem que retirar O produto do velho A gente Tem uma estrutura Na cooperativa Que ela é Ela é muito Muito profissional Copiamos esse modelo Da Holanda A gente tem um prédio De 155 mil metros De área construída É um gigante Que cresce todo ano E dentro desses 155 mil metros Mais de 100 mil metros São áreas Locadas Para clientes Ou seja A maioria dos clientes Eles tem bases Operacionais Dentro da cooperativa Box Climatizado Com câmara fria Com doc exclusivo Escritório É locado É uma área de facilidade Que a gente chama É uma facilidade Para o cliente Então todo o produto Que ele compra A maioria dos clientes Recebe todo esse produto Dentro desse box Onde ele consegue Fazer toda Sua organização logística Todo o seu Carregamento Sua parte administrativa Dentro do velho Então com isso Ele tem toda essa estrutura Ele pode carregar Qualquer horário do dia Qualquer dia da semana Então tudo que ele compra Seja no leilão Seja em contrato Seja no canal online Em todos os canais Que ele Que ele compra O produto vai certinho Lá na área dele Entendeu Onde ele Imagina Vou dar um exemplo Para vocês Para ficar mais fácil Carrefour Carrefour é um cliente Da cooperativa Eles tem Mais ou menos 150 lojas Cadastradas Eles realizam a compra Tudo num canal O produto vai 100% lá Para o box dele E lá no box Ele faz a distribuição E toda essa organização Ou por região Ou por loja Ou depende muito Da operação Então ali é o lugar Onde o cliente Faz todo o seu cross docking Sua logística E aí carregamento Expedição E entrega Jorge Antes de a gente Continuar com a parte Dos clientes Eu queria agradecer O pessoal do Botiquinho da Estação Por estar trazendo Esse petisco Que a gente vai comer Daqui a pouquinho E Para dar uma descontraída Jorge Conta para a gente Um caso Lógico Sem citar nomes Um caso engraçado Que você conviveu Dentro da cooperativa Rapaz Foram muitos casos Eu vou contar Uma história Assim Não vou falar o nome Não Porque Ele se aposentou Já Ele não está mais Na cooperativa Mas se eu falar O nome dele Ele vai ficar muito bravo Com mim Porque ele é de Olambra Os rebocadores Dentro da cooperativa São todos rebocadores Elétricos Certo E eu trabalhava Na manutenção Na época E esse Colaborador Chegou lá E nós trollamos ele Falei assim Fulano Esse rebocador Aqui Não está dando partida Rebocador elétrico Vai dar partida Não vai dar partida E a gente precisa Empurrar ele Para dar um tranco Eu vou montar No rebocador Você empurra Empurro E eu Sacaneei esse cara E ele empurrando Você não vai dar tranco Aí eu dava umas freadas Como se estivesse dando tranco Aí rapaz Não Não pega Não pega Esse negócio Não pega A hora que esse homem Descobriu Que eu estava trolando ele Rapaz Ele quase Ele quis me bater E aí ele ficou Ele foi zoado Assim Eu acho que o ano inteiro Por causa disso Imagina a sacanagem Nossa Esse foi E umas histórias Ah tem muitas histórias Para contar aí Com clientes Ah já Uma vez teve uma Uma briga muito Muito feia Dentro da tribuna Entendeu Então Entre clientes É Já não foi engraçado Já foi um pouco Violento mesmo Saiu no soco mesmo Saiu no soco Foi Tem várias histórias aí Bem interessantes Tem histórias tristes também É Casos que acontecem Um acidente lá em 2000 Foi 2001 Dentro da cooperativa Então São fatos que acontecem Vão marcando Do lado bom Do lado ruim E aí fica Fica o aprendizado De tudo isso Mas o que eu carrego Nesses anos todos aí É o aprendizado Com pessoas Seja Aquela mulher Que está ali Fazendo o trabalho Dela dentro do banheiro Limpando Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Já fiz muito isso Então desde a pessoa Que está ali Limpando o chão Está fazendo a limpeza Desde a pessoa Que está lá No almoxarifado A pessoa que está lá Pilotando o rebocador Aquela que está Distribuindo o produto Aquele do financeiro Enfim Assim A gente precisa Ter essas pessoas Sempre perto E sempre Dar atenção Realmente Então o que a gente Carrega nisso tudo São aprendizados Com pessoas Deixa eu perguntar Para quem você torce São Paulo São Paulo Estou vendo aqui Acho que Murilo São Paulino também Murilo é corintiano Corintiano também Palmeirense Ah é palmeirense Seu pai é palmeirense Aí eu vou marcar Um corintiano também Eu sou palmeirense Só tenho você De São Paulino Ah bom Tem que ter um equilíbrio Aqui Nessa discussão toda Mas eu não sou fanático Não Capaz de perguntar Quantos nomes de jogadores Melhor não Vai saber Mas eu sei que você gosta De andar de bicicleta também Gosto Mas só no plano Não A gente pega uns morros Pega uns morros A gente Até a pandemia Tinha um grupo De futebol Estava bacana Uma galera bem interessante Aí veio a pandemia Ninguém podia jogar bola mais Aí Combinamos com o pessoal Ah vamos jogar bola Vamos andar de bicicleta Vamos E isso foi em 2020 E até hoje A gente pegou gosto Melhorando a bicicleta Foi comprando acessórios E toda semana A gente faz um pedal Mas é mountain bike E quem gosta de bicicleta Gosta mesmo Gosta Gosta É um esporte muito Assim Você sente prazer Porque não adianta Fazer uma atividade Só por fazer Porque a bike A bike pra mim É uma coisa que Realmente Eu gosto As vezes falta um pouco de tempo Viaja muito E um pouco de dificuldade Em conciliar aí Mas quando é possível A gente pedal Eu sei que você é um paizão também Ah muito Guilherme Guilherme é nossa Alegria dentro de casa Um filhão aí de 10 anos Muito amoroso Muito gente boa Fantástico Essa relação de pai Com o filho Então a gente é muito próximo Mas ele não é São Paulino não Ele é Não, não, não Na verdade na época A gente deu duas opções Pra ele Você torce pro time da mãe Ou pro time do pai A mãe é São Paulina também Ah, então Lixo da depressão Aí o padrinho dele Falou Não, você tem que torcer Pro Palmeiras Não, você não vai torcer Foi igual em casa Em casa foi a mesma coisa É Mas vamos voltar lá então Na questão dos clientes Pera aí Eu não acredito Aqui Mas até pra pegar Esse gancho do cliente A maioria dos clientes Que estão hoje com a gente São clientes de longas datas É, isso que eu ia perguntar Clientes de vários segmentos A cooperativa diversificou bastante Nos últimos anos Mas existe um grupo de clientes Que estão Desde quando eu entrei lá Até antes Desde quando a cooperativa existe Então pra você ver que O negócio de flores e plantas A gente sempre fala que Flor é alimento pra alma Né É um despertar de Bem-estar e emoção Né A gente fala Ah, mas flor é supérfluo Não, não é supérfluo A hora que você começa a ter um produto Uma flor, uma planta dentro da sua casa Fica com ela um mês E depois tira lá Pra você ver a falta que ela faz Então ela tem Esse poder Né Do bem-estar e emoção E não é Supérfluo Não é Então dificilmente Então dificilmente você Vai ver uma pessoa Que se acostumou Com aquele produto Conviver mais Sem flores e plantas Em todos os momentos Né Nosso produto Ele Ele tem um poder Desde o nascimento Até O final da vida Das pessoas Pode reparar Né Você Você consegue Na maternidade Já leva flor Pra mãe Pra criança que chegou E na hora que você Morre E depois também Leva flores E depois também Depois também Entrando numa Finados por exemplo Exatamente Tem um apelo muito forte Aí Pras pessoas que já Já partiram O Jorge É A questão dos clientes Eles fazem o cadastro Tem um critério lá Eles preencheram Tornaram clientes Compraram E essa logística de Carregamento Aí não é mais cooperativa Depois que A cooperativa vendeu Esse carregamento Logístico Aí é do cliente Ele pode fazer por conta própria Terceirizada É dele né Exato A gente tem A gente faz a entrega Até o endereço dele E de lá pra frente Ele que faz todo esse processo De carregamento E transporte A cooperativa tem um É um projeto aí Saindo do papel agora Que é pra ajudar Esses clientes É Viabilizar uma logística É Numa região Por exemplo Uberlândia É a primeira A primeira filial Que a cooperativa Vai Vai iniciar Essas operações Vai ser em Uberlândia Começa em janeiro É um centro De distribuição Quer dizer A cooperativa leva lá E eles Exato Pra ajudar O nosso mercado Ele cada vez mais Precisa se organizar Na integração logística A logística É um grande desafio Importante Do Brasil Não só pro nosso setor De flores e plantas Mas qualquer produto Então como que Como viabilizar volumes Pra permitir Que esses custos Baixem Até chegar O nosso produto Na mão do consumidor final E principalmente plantas Que tem um prazo De duração Exato E assim Quando a gente olha Pro Brasil O maior desafio É permitir Que o nosso produto Seja abastecido Na gôndola No mínimo Três vezes por semana A gente precisa Comparar Flores e plantas Com hortifruti Hortifruti Você abastece Duas Três Até Cinco vezes por semana Porque Você precisa levar Frescor Você precisa levar Qualidade E quando Você não tem Logística pra isso Esse reabastecimento Essa frequência De entrega De produtos No ponto de venda Ele é comprometido E se ele é comprometido Ele cria Rupturas de vendas Na ponta Porque o consumidor Vai lá e fala Bem O produto tá velho Ou O produto só chega Uma vez por semana Então você não cria Esse hábito De consumo De comprar flores Toda semana E flores Você compra primeiro Com os olhos Exatamente Então esse centro De distribuição Que é um projeto Bem disruptivo Da cooperativa É pra viabilizar Essa logística Integrada Dos nossos clientes Pra que ele Tenha mais Foco lá na ponta E consiga melhorar Essa distribuição Então o Velen Alugou um prédio Vai organizar Esse transporte E o nosso cliente Vai ter muito mais Os produtos Chegando Perto Daquela região Entendeu? E aí são Serviços extras Do Velen Leilão Leilão Uma coisa A compra Da plana Coisa O transporte Já é outro Exato Ele vai poder Comprar Os clientes Que estão Naquela região Ou que atuam Naquela região Vai poder comprar Da mesma forma De todos os meios A única diferença É que ele vai ter Ele vai poder Se organizar A partir do centro De distribuição Pra abastecer O garden A floricultura O supermercado De uma forma Vai facilitar bastante E a gente vai fazer o que? Cobrar o custo disso Só que de uma forma Mais integrada Então pra Pra baixar esse valor Legal É um grande projeto Até minha próxima pergunta O cooperado Ele tem uma taxa mensal Que ele paga pro cooperativo Ou ele só paga Quando ele comercializa Lá dentro? A gente tem taxa Taxas fixas E taxas variáveis As taxas fixas São aquelas De comercialização Então tudo que ele comercializa X% Fica dentro da cooperativa Pelas vendas Pra cooperativa Fazer toda essa operação Essa estrutura toda E tem as taxas variáveis Por exemplo Os materiais De transporte De flores e plantas Que são os carrinhos Os cestos Os porta-vasos São os meios De transportes Esses O produtor paga Conforme usa Entendeu? Então são as taxas variáveis Se ele usa mais Paga mais É o modelo de aluguel Então tem São todas taxas transparentes Algumas fixas Outras variáveis Tem a questão dos box Que você falou também São taxas que o Velen recebe Também É Aí é o lado do cliente Essas taxas que a gente Os aluguéis Dos espaços Aí são pagos Pelos clientes Poderiam ter uma estrutura melhor Exato Pagam o valor aí Para usar essa estrutura Que é muito vantajoso Para ele Ter uma estrutura própria Para ele fazer toda essa operação logística Carregamento Imagina Você não precisar se preocupar com nada Você chega com o seu caminhão Encosta lá na doca Pega o produto Faz a sua operação E vai embora E aí os cooperados Os produtores Ele não tem participação Nessas outras serviços Que a cooperativa Fornece Essas outras serviços São para manter a estrutura Da cooperativa É interessante essa pergunta sua Porque ele vem com o objetivo De ajudar A custear todos esses investimentos Imagina um prédio De 150 mil metros quadrados O quanto não custou Não custou para quem? O cooperado? Não O dono da cooperativa É o cooperado É ele que pagou taxas Para fazer aquele investimento Aí quando a gente aluga Para um cliente Ele ajuda a diluir esses custos Exatamente Para não onerar muito o cooperado Então todo mundo pagando As taxas justas Você fica com uma operação Onde todo mundo Acaba tendo essa sensação De ok Estou pagando Mas todo mundo está pagando E não é algo que onera E inviabiliza a operação É E quando trabalha com muitos sócios Na verdade Muitos cooperados Não é fácil Olha A gente tem uma organização Muito séria Muito participativa A cooperativa Estimula a participação Do cooperado Realmente Nas assembleias Nas reuniões informativas A gente organiza reuniões regionais Onde estão os produtores Para levar a informação Então o papel nosso Como cooperativa Como executivos É entender as demandas Do cooperado Saber as dificuldades Que ele tem Você não pode Nunca se distanciar Porque daí O efeito da cooperativa Ela se perde Então para nós Existem sim As dificuldades Às vezes Aquele produto em si Não está tendo Uma boa performance De vendas Comercialmente Às vezes Aquele produto Não está legal Às vezes Tem algumas mudanças De mercado Mas você tem que saber Lidar com isso Você tem que Tentar ajudar o produtor Na melhor forma Sempre pensando Na coletividade Isso é o mais importante Então Agindo dessa forma Com transparência E agindo De uma forma De aproximação Tentando ajudar Sempre quando tem Essas dificuldades Levar sempre As informações Mais Transparentes possíveis Do que está acontecendo Com a cooperativa Nas assembleias Nas reuniões Sabe Isso torna Uma relação Entre sócio E velho Cooperativa Executivos E toda a estrutura Da cooperativa Muito mais fácil E como Os cooperados Eles que elegem A diretoria É uma boa pergunta Também É assim Existe o Conselho De administração Existe o Conselho fiscal Que são Cooperados Eleitos Em assembleia Para assumir Essas posições Então existe O presidente Vice-presidente E mais Quatro Conselheiros Esses seis Conselheiros Da administração São Eles se candidatam Qualquer cooperado Pode se candidatar Quando existem As Cumprir as regrinhas Tem que tentar Cooperar por um período Isso Exatamente E aí ele é eleito Em assembleia Eleito pelo sócio E o conselho fiscal Também Tem a troca Lá Frequente Então são Dois conselhos De cooperados Do CEO E toda Estrutura Aí são Executivo Ou da gestão Então o conselho É eleito Em assembleia E quem escolhe O diretor O CEO É o O presidente E o conselho De administração E da estrutura Para baixo Eu tenho uma equipe Gerencial E aí Quem estrutura Essa equipe É o diretor Geral E os executivos Têm o papel De estruturar Suas equipes Claro que dentro Do orçamento Dentro de todo Tudo que é aprovado No ano Para a gente Fazer toda Essa gestão Então são papéis Bem 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 definidos Vamos pensar assim Eu por exemplo E o nosso time De gestão A gente não pode Ter vínculo De produção E de mercado De flores e plantas A gente não pode A gente tem que ser Totalmente imparcial Então a gente tem Essa Independência Não independência Mas essa Esse compromisso De não ter nenhum vínculo Porque a gente está No dia a dia O conselho De administração Ele não fica Dentro da cooperativa Como nós ficamos Eles participam Das reuniões Uma vez por semana A cada 15 dias Porque eles são Os empreendedores Dos seus próprios Sítios também Então o dia a dia Acaba sendo O operacional Sendo tocado Pela gestão Durante quanto tempo? Dois, três, quatro? O conselho de administração Ele tem um processo De sucessão Bem bacana Ele mudou Não faz muito tempo A cada Nos anos pares Liberam duas cadeiras E nos anos ímpares Libera uma cadeira Diferente Eu não conhecia É legal É uma forma De renovação Sem Não drástico Não drástico Exatamente Então a cada dois anos Troca dois Nos anos pares Troca dois Nos anos ímpares Troca um E vai sempre renovando Então sempre os mais Antigos Libera a cadeira O que é liberar a cadeira? Ele pode se candidatar De novo Mas ele vai concorrer Com outros Que estão se candidatando Legal E todas as funções São remuneradas Por óbvio Sim E esses salários Essas remunerações São fixadas no estatuto Alguma coisa assim? São todas aprovadas Em assembleia Então todo ano Por exemplo A gente está agora No momento de discussão De como que vai ser O plano 2023 Plano orçamentário Plano de investimento E lá no plano orçamentário Tem a remuneração Dos membros Do conselho administrativo E do conselho fiscal E lá é aprovado A assembleia aprova A remuneração Dos conselheiros A nossa remuneração Como CLT Como colaboradores Não Aí segue um orçamento Segue um piso Segue um plano de carreira Tudo isso aí Legal Vamos entrar num assunto Meio complicado Que você Sei que você enfrentou Rebolando bastante Mas conseguiu Pandemia Foi um choque Foi uma paralisação Rápida Começou a pandemia Parou tudo Fechou tudo Como que a cooperativa E os produtores Em conjunto Lidaram com essa Com essa situação E você Como o CEO Do momento Específico Conseguiu Gerenciar essa crise Alguns setores Na economia Sofreram mais Do que outros Setores de eventos Acho que foi um dos setores Eventos Turismo Foi o mais afetado E que demorou mais tempo Demorou mais tempo E a gente tem Três categorias De produtos Plantas ornamentais Flores em vaso Que são as plantas floridas E temos A categoria Flores de corte Flores de corte É o produto usado Em decoração Esse segmento De flores de corte Praticamente Cessou Na sua totalidade Porque é um grupo De produtos Destinado Exclusivamente Não exclusivamente Mas 90% Para decoração Então os eventos pararam E imagina A catástrofe Que foi Naquele mês de março De 2020 Naquele momento Não tinha que fazer Parte da produção O produtor jogava Triturava lá No sítio Parte da produção Ele tentava mandar Para a cooperativa Mas não tinha mercado Então a gente Triturava lá dentro Porque ninguém comprava Por isso que saiu Os vídeos Na época Da gente Toneladas e toneladas De produtos Sendo Toneladas e toneladas De produtos Sendo triturados Mesmo E indo para orgânico Porque não tinha o que fazer Então esse segmento De flores de corte Ele sofreu Até Meados de 2021 Mais ou menos Porque daí foram Voltando os eventos Foi devagar Os demais segmentos As categorias Que a gente chama Que é Plantas ornamentais E flores e vasos Foi recuperando Um pouco mais Lento Mas foi recuperando Então a gente teve Uma tremenda Dificuldade em lidar Com tudo isso Eu assumi Na verdade Em outubro De 2020 Então eu peguei Junto com toda A estrutura De executivos De equipes Então a gente Trabalhou muito forte Primeiro assim Na redução de custos Precisava Baixar os custos Porque a gente Não estava tendo vendas Então como que sobrevive Se sobrevive de taxas Em cima de vendas E não tem venda Então a gente teve Um desafio enorme De superar Esse momento De baixar Os custos Sem demitir ninguém Isso era uma Das grandes preocupações Que a cooperativa Como responsabilidade Teve Então antecipamos Férias de todo mundo E fizemos o máximo Que a gente pôde Para passar Por aquele momento De tensão De crise Para reduzir O máximo possível Dos impactos Da cooperativa Mexe na cadeia Como um todo Mexe com tudo E ao mesmo tempo Lidar com a Com a insegurança Do cliente Sem saber o que fazer Aí o produtor aqui Dramático Sabia se plantava Se segurava Não Simplesmente parou Então O que mais nós tivemos Naquele momento Foi Comunicação Aproximação E tentar se ajudar A cooperativa Buscou formas De ajudar o cooperado Em antecipação De taxas Que eram devolvidas A longo prazo Devolveu a curto prazo Tinha uma saúde Tem uma saúde financeira Muito boa Que permitiu Passar por isso Então assim Foi uma união Muito forte Foi um plano de contingência A gente chama de A gente chamou de Plano de contingência Aí tá Acho que esse vídeo Foi um plano de contingência Assim É muito bem Estruturado Onde todo mundo Participou Todo mundo Fez o seu papel Nossa Dá do dói Coração Olha isso Isso é de chorar Isso aí Isso aí não é No Welling Sim É dentro do Welling A gente tem essa área De orgânico Então isso foi Isso é orgânico É usado pra que depois Jorge? A gente manda pra compostagem A gente tem uma empresa Que leva isso pra gente Pra fazer compostagem Então nesse momento O que mais nós tivemos Foi esse trabalho em conjunto Do time ali A gente viu realmente Todo mundo dando o seu melhor Lidando com um monte de problemas Com vigilância sanitária Ministério Público Porque a nossa atividade É flores e plantas Mas tá dentro do agronegócio Dentro do agronegócio É atividade essencial Mas ninguém reconhecia Que o nosso setor Era essencial Até então Então chegavam os fiscais Não, você vai fechar Não, não vamos fechar Não, você vai fechar Não, a lei tá aqui A gente pode ficar aberto Então assim Era denúncia Era vigilância Era Mas deu pra contornar Tudo isso Com muita tranquilidade Sabe Conversando E chamava os fiscais Olha gente Tá aqui Nós estamos fazendo Tudo certinho Distanciamento Cuidados E tudo mais Então E passamos por esse momento Que foi Foi bastante Aprendizado E hoje a gente Recuperou Estamos recuperando ainda Até o setor De A categoria Flores de corte Já voltou Voltou a normalidade Praticamente E agora A gente tá De certa forma Com o crescimento Dentro do esperado Importância Da cooperativa Na própria palavra É difícil Cooperativa No Brasil E um case De sucesso Que é o Veiling Cara É bem interessante Porque a gente vê Poucas cooperativas E as vezes As que possuem Não tem Toda essa estrutura Mas no Bancário A gente vê Mas não sei Também Se é tão É difícil Tem As cooperativas Que estão Com o nível De governança Bem estruturado Estão muito Fortes no Paraná No Paraná A gente Observa isso Então as maiores Cooperativas E se organizaram Muito em prol De criar condições Para o cooperado Ter sobrevivência Então por exemplo Vou dar o exemplo De quando Nós morávamos no Paraná Há 30 anos atrás Você tinha que plantar Ou soja Ou milho Ou trigo Soja milho Ou trigo Soja Se desse Uma Uma seca Você ficava Seis meses Sem Sem receita Se desse Uma geada No inverno Você não Colhia o trigo Quer dizer Você não tinha opção Era soja No verão E trigo No inverno E questão Climática Se viesse Realmente Mudasse um pouco Essa questão Climática Você já não tinha Mais como sobreviver Meu irmão Hoje lá Por exemplo Ele tem Ele tem trigo Ele tem soja Ele tem milho Ele tem frango E se ele quiser Suíne Ele tem E se ele quiser Peixe Ele consegue produzir Porque a cooperativa Suporta Esses produtores Entendeu? Então Dá uma segurança Dá uma segurança Ele não precisa ficar dependente Só Da Lavoura Dos grãos Da parte de grãos Ele tem Outras formas De sobrevivência E quem permitiu isso Foi a união Das cooperativas Então lá Está muito forte E aqui em estado de São Paulo Tem bastante cooperativas Também se estruturando Nesse formato Está melhorando bastante E hoje A velhinha Ela representa quanto O mercado nacional Jorge? Tem uma missão? Não É que não tem um dado Não tem um dado Exato Mas é a principal É a principal Cooperativa A mais completa A gente fala A gente não Não se apega muito No tamanho Na grandiosidade A gente se apega Se apega mais Assim Na O quanto ela Deve ser completa Para o setor Entendeu? Então Não dá para Para falar exatamente Um percentual Mas é um Número razoável Vende para fora Do Brasil também? Através De distribuidores E atacadistas A gente tem Alguns clientes Que atendem aqui O Paraguai, Uruguai Argentina E alguma coisa Já sendo viabilizada Para o Chile também Para fora ainda não A gente não dá conta Nem do Brasil Então Mas está no projeto Pelo menos? Tem Tem projeto Tem projeto Com a Desculpa Com a A guerra Entre Rússia e Ucrânia Afetou muito A produção De flores e plantas Na Europa Muito Muito Porque Eles tem muita dependência Do gás Para aquecimento Da produção E a gente está tendo Bastante dificuldade Eles estão tendo Bastante dificuldade Em produção Então Quem sabe A gente olha isso Um pouco mais para frente Como uma oportunidade A gente não pode descartar isso não Legal O futuro do Velen Uma delas é esse aí Que você acabou de falar Tem alguma coisa aí Que já tem Algum projeto Além da parte Da Uberlândia Que você já contou Esse da Europa Tem mais alguma coisa Que tem em mente Sim A gente tem grandes projetos aí Em execução E Para os próximos anos É importante Falar um pouco Também sobre Como que a cooperativa Executa Seus planos estratégicos A gente A gente está olhando Agora para o plano Estratégico 2025 A cada dois Três anos A gente revisa O nosso plano Estratégico De médio e longo prazo Então até o ano passado A gente estava Seguindo o plano Estratégico 2022 Revisamos o ano passado E a gente Atualizou o plano Estratégico Para 2025 O que é esse plano Estratégico A médio e longo prazo É para dar um norte Uma visão Para onde que a cooperativa Vai É uma construção Desse plano É junto com o conselho Apresenta isso Em assembleia Para a gente Não ficar mudando Muito Essas direções Nos próximos anos Sempre é possível Mudar Ano a ano Mas para onde Que a cooperativa Vai Nas suas Nas suas diretrizes Isso já está definido Então quando eu falo Que o ano que vem A gente tem o plano 2023 Aí é mais no detalhe Porque Já está no plano 2025 Que a gente vai fazer E o que tem De bons projetos Vou dar um exemplo Da filial É uma delas Que é um projeto A gente chama Disruptivo Porque Levamos um bom tempo Para explicar Para o cooperado Para o cliente Como vai funcionar Então hoje Está bem O pessoal já Está bem mais seguro Em relação a esse projeto Tem uma aposta Muito forte Na nossa plataforma digital Que é o nosso Canal de vendas Cada vez mais Online Então está Implementado E agora a gente está Fazendo com que Essa plataforma Chegue até a ponta E seja utilizado Pelos nossos clientes Para ele também Comercializar flores e plantas Através Da plataforma online Então é uma conexão Hoje a conexão Ela é do produtor Velho E nosso cliente A próxima etapa É que o nosso cliente Use a nossa ferramenta Nosso e-commerce Para ele vender Para os clientes dele Então é uma conexão Até a ponta Para o cliente Do nosso cliente Então vocês vão vender O sistema Para os seus clientes É oferecer mesmo Facilidades para ele Para ele também vender 24 horas por dia 7 dias por semana Fazer negócios Cada vez mais digital É como se uma floricultura Que compra do nosso Distribuidor lá do Amazon Pudesse enxergar A oferta De um nosso cooperado Aqui de Olambra Claro que Respeitando as políticas De cada cliente Com as suas margens Ele não vê o preço Mas ele vê O produto que está Sendo ofertado aqui E sabe que está Com qualidade Isso é uma grande aposta Dentro da nossa cooperativa Para estruturar tudo isso A gente está implementando O nosso SAP A gente tem o Oracle Como o ERP central Sistêmico Para suportar Todas essas transações Todas essas Volumetrias de negócio E a gente está Saindo do Oracle Mudando na verdade E indo para o SAP Que é o principal sistema No mundo aí De integração sistêmica Que é para permitir Que a cooperativa Continue crescendo Mas de uma forma Onde os sistemas Permitam que a gente Organize tudo isso De uma base central A gente tem uma universidade corporativa Dentro da cooperativa Para permitir capacitação Dos elos da nossa cadeia Eu faço questão de frisar isso Porque isso é uma das coisas Muito importantes Ela organiza Ela organiza cursos Treinamentos Tudo que envolve capacitação Para o nosso cliente Para o nosso colaborador Para o nosso cooperado E com a pandemia A gente conseguiu colocar Muita coisa lá Dentro dessa plataforma Online hoje Então pode ser presencial Pode ser cursos Que a gente organiza específico Para cada programa Para cada público Mas ele pode Qualquer elo Da nossa cadeia ali Pode entrar lá Com usuário Senha E assistir todas as palestras Cursos Treinamentos Ah, tem um curso específico aqui Que o Velen pode trazer Vindo essa demanda para nós A gente vai atrás Para permitir que esses elos todos Tenham condições De se profissionalizar cada vez mais Então a Univellen Ela é uma tremenda De uma ferramenta Eu não conhecia Não? Não, não Bem interessante Bem completa Até para fazer Outros grandes projetos Para fazer um resumo rápido A nossa área de marketing Trabalha muito forte Em campanhas Promocionais O ano inteiro A gente tem Pelo menos Nas 52 semanas do ano Toda semana Ou a cada duas semanas Campanhas de produtos Campanhas promocionais Para fazer com que o nosso produto Esteja sempre em evidência Para o nosso cliente E na ponta Muito forte nas redes sociais Se vocês acompanharem Depois vocês vão ver Então tem um apelo muito forte Então tem um apelo muito forte para essas campanhas E a gente implementou esse ano E vem muito forte para o próximo ano É a área de trade marketing Que é uma área para garantir a melhor execução do nosso produto No ponto de venda A gente vende bem Tem o marketing E agora a gente está investindo Numa equipe A nível Brasil Várias regiões do Brasil Já tem pessoas Indo até o ponto de venda E acompanhando Ajudando Para ver como o produto nosso está chegando Se ele está sendo bem apresentado Se aquele ponto de venda Está escolhendo os melhores produtos Produtos certos Para vender para aquele público Regional Então a área de trade É uma grande aposta nossa também Para os próximos anos Começou esse ano E a gente vai fortalecer essa área A partir do ano que vem Para a gente ter um pouco de olhar Lá para onde o nosso produto está chegando Vocês têm também eventos dentro do Veling? Temos Tem dois eventos importantes Que ocorrem em março e setembro Que é o Veling Marketing Que é onde o produtor expõe E o cliente vem para negociar direto E as feiras regionais A gente participa de feiras APAS, ABRAs, supermercadistas A gente estava no Rio Goiás Minas Em várias regiões Então a gente participa também Não como visita Como expositores mesmo Nessas regiões Encontro com clientes Nessas regiões De outros segmentos Porque não é só supermercado Tem supermercado Tem outros segmentos Então a cooperativa está muito Vem atuando muito forte aí Principalmente nesses dois últimos anos Lá Mostrando a nossa cara Para a porta Isso só grega para todo mundo A cooperativa cresce Os cooperados crescem também Aumenta a venda Uma ramificação E é legal Porque nessas feiras O que a gente leva? A gente leva a marca Veling Junto com a marca Veling Vem todo O grupo de cooperados Então a gente não vai lá Para falar De um ou outro produto A gente vai lá Para levar o conceito O que é o velho Levar a marca dos produtores Levar o sortimento E levar os conceitos Conceito plantar puro Que são plantas Que purificam o ar Com linha Colors Temos outros conceitos Que vão sair do forno Para os próximos meses Que eu não posso dar spoiler Mas são conceitos Para ir para a ponta Realmente com algo Que estimule a venda Entendeu? O plantar puro Está sendo um sucesso Que são plantas Que cientificamente Purificam o ar Então É uma grande aposta Deu certo E está fazendo um sucesso E essa parte de ciência O Veling Que também estimula Que pesquisa Que tem a parte de pesquisa De genética Essas coisas Ou não são os produtores Que fazem isso E levam para o Veling? Normalmente é o produtor Que busca isso O que a gente ajuda É nessa questão De tendências De mercado A hora que o produtor Traz essas informações A gente já tem que correr Para saber Como que esse produto Vai ser introduzido E a gente está fazendo um trabalho Muito forte agora De visitar Breeders Breeders são grandes empresas Que desenvolvem variedades Novidades Para saber o que eles vão trazer Para o Brasil Como que a gente pode Inclusive Munir um pouco mais De informações Do nosso cooperado Para o que tem de novidade O que foi lançado lá fora O que vai lançar O que vem para o Brasil O que a gente consegue Introduzir dentro Do nosso mercado brasileiro E o mercado de flores e plantas Eles seguem a moda Geral De roupa De maquiar essas coisas Ou a moda de flores É diversificada? Olha É totalmente conectado É impressionante Como que a tendência De cores e estilos Vem para o nosso setor também Entendeu? Um pouco atrasado às vezes Porque o nosso produto Não é assim Lançou uma moda lá E eu consigo Eu consigo tirar uma orquide Aqui da cartola E botar aqui Tem produtos Que levam dois, três anos Para ser produzido Então a gente tem Trabalho com uma certa defasagem Mas dá para acompanhar Dá para acompanhar Tem que acompanhar Legal E você estava falando Na parte da pandemia Da questão do Ministério Público A questão da vigilância Estamos num momento Político importante Esse mês Próximos 15 dias A mudança Ou a manutenção Da política Tanto no governo Quanto no federal Influencia como Dentro da cooperativa? Influencia Diretamente Seja qual for o cenário Que a gente vai ter Depois do dia 30 A gente está mais preocupado A longo prazo Quando a gente olha A curto prazo Talvez você fale Que impacto vai dar Não é muito fácil De mensurar Então Mudanças bruscas Dentro de governos Para nós Ela causa Impacto sim Seja em Tributação Legislação Hoje a gente tem Uma relação muito boa Com Os órgãos de governo Através do Ibraflor O Ibraflor É o Instituto Brasileiro De Floricultura É o órgão Que representa Todo o setor De flores e plantas E eles tem Muita relação Muito aberta Com câmara setorial Para aprovação De defensivos agrícolas Para questão De manejo A questão do mapa De produção Novas variedades Que entram Para o Brasil Que tem que ter Regulamentação Então assim A relação hoje Do Ibraflor Vinculado ao velho Em outras Entidades de flores E plantas É muito boa Então A continuidade Para nós Ela é muito importante Seja Governo atual Que Se reelegendo Ou entrando Outro governo Mas a gente tem Essas preocupações Que pode acontecer O cenário atual Ele é mais previsível O cenário novo A gente não sabe Que vem pela frente Então Existe aí Uma 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 Preocupação Do que vem Pela frente Com a economia A gente sabe Que O Brasil Está sinalizando Uma Uma retomada De crescimento Passou pela parte Mais complicada Da pandemia A gente Nota isso O desemprego Caindo Agora A taxa de juros É Indo para Um patamar menor A taxa selic A partir do ano que vem Então Injeção De dinheiro Vai vir A partir do momento Que você tem Menos taxas De juros Então A gente Está bem confiante E esperamos Que seja Qual for o resultado Que a gente Não seja impactado Por uma mudança Brusca De governo Enquanto o governo Do estado Também Tem uma relação Muito boa A gente tem Relação muito boa Com o governo Do estado Acho que Essa Mas também É um ponto Que a gente tem Que ligar sempre Com alerta Do que vem por aí Tem mais alguma É muito conhecimento E eu não tinha Uma ideia Do tanto Que Estrutura Da estrutura Da ramificação Que tinha a cooperativa Que a gente passa ali Todo dia Tem aqueles prédios gigantes De flores Próximo passo É vamos lá conhecer Sim, sim Vocês estão convidados A cooperativa Você pode observar Ela é um grande Centro logístico É um centro De logística Facilidades É uma estrutura Construída Pensando Olha que legal Ela foi construída Desde o primeiro pilar A gente sabe Até o último pilar Como vai ser A gente Adquiriu muito conhecimento Trazendo modelos De outras cooperativas Da Europa E a gente pegou O que tinha de melhor De todos eles E fomos Meio que Copiando E ali tem espaço Ainda mais que dobrar Com certeza Com certeza Então é importante Também ter uma pessoa Que começou lá Conhecer todos os setores Todos os setores da empresa Estão lá hoje Nos mais altos graus É importantíssimo É uma honra para mim Eu acho que Assumir essa posição Eu sempre falo Só que é o último degrau Isso é normal Acho que De qualquer profissional De que Quando você atinge Uma posição dessa Em algum momento Claro Mas eu estou muito feliz A relação nossa Seja Da minha posição Com o nosso time Da minha relação Com o conselho De administração Cooperados É muito Muito saudável Então isso permite Que a gente consiga Desempenhar um bom Trabalho Dentro da cooperativa É um orgulho mesmo Porque Pelo fato de eu ter vindo Da base E ter crescido E ter tido oportunidades Que eu fui abraçando E que Passei por diretores Assim Fantásticos Na minha carreira Mas são Seis diretores Que eu tive Todos eles Tenho amizade até hoje Você tem uma ideia Inclusive o Andrei Que é o holandês Que estava No Brasil Na cooperativa Troquei a mensagem Com ele agora há pouco Ele é uma das pessoas Assim Incríveis Como ser humano E Quando ele foi embora Foi triste Para nós Porque é um cara Muito amigo De todo mundo também Fez um excelente trabalho E Ajudou Claro Nessa Condução Da sucessão dele Me indicando Então É muito bacana E o senhor Ele também O senhor Ele tem um prazo Também Da função Até que O presidente Lá Enjoe Do senhor E o senhor Enjoe Não Não existe Nenhum prazo Definido Não Acho que É uma coisa Profissional Então Se não está bom Acho que para a cooperativa Tem que fazer A renovação E se não está bom Para o senhor Também Tem que O que tem que ter Acho que é Uma Uma boa Transparência ali Para ter um momento De transição Que nem um técnico De futebol Exato Então Não existe um prazo Definido Não E os planos do Jorge Para depois dessa fase aí Empreendimento Outros negócios O que o Jorge pensa? Estou investindo em umas barraquinhas Para ir para a praia Para vender Vender camarão E ubatuba É Boa É boa Não Eu sou muito novo ainda Eu tenho 45 anos Então Não sei Quanto tempo ainda Mas Eu tenho Junto com a minha esposa Outros negócios A gente A minha esposa Ela é farmacêutica E eu conheci ela Em americana E quando eu estudava Em americano Eu conheci ela E ela acabou A gente A gente casou E ela mudou Ela se mudou Para a Holambra E Chegou um momento Da carreira dela Da carreira dela Da vida dela Como mãe Como Como alguém morando Em Holambra Que ela precisou Se decidir Se ia continuar Como farmacêutica Na área dela Ou outro trabalho E chegou um momento Que eu falei Por que você não Abre uma farmácia? É a sua área Não Eu nunca quero ter uma farmácia Não sei o que E Não quero isso para mim Tem certeza? Pensa um pouco E Deu muito certo Ela encabeçou esse projeto É um projeto de vida mesmo Onde ela Ela abriu a primeira Em 2015 Abriu a segunda Em 2018 Abriu a terceira Em 2019 2020 Na verdade 2021 E agora Reformou A matriz Então assim Ela fez um Ela gostou Então A gente tem claro Esse segundo Esse negócio E ela aproveitou também E montou Um laboratório De manipulação Então Além das três unidades De drogaria Que a gente tem Em Olambra A gente fala Que a gente tem Uma loja Na região central Uma na região sul E uma região norte Cobriu um pouco Assim Olambra tem 15 mil habitantes Mas ninguém acreditava Que tinha oportunidade Para três E tem É questão de saber trabalhar Saber Botar foco E saber desenvolver E o laboratório De manipulação E nos últimos tempos Ela Ela Desocupou Um prédio Do lado Da farmácia Do centro E ela Coçando Querendo saber O que ia pôr Lá Nessa esquina Que era um restaurante No centro De Olambra Estica a farmácia Aí Você não está Precisando de espaço Não Para a farmácia Está bom Eu vou ver Alguma coisa E aí Fussou 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 Como ela Do mercado Do dia a dia Do atendimento Conhece Conhece os clientes Conhece o público E o público Apontando Falta isso Falta aquilo Falta isso Falta aquilo Aí ela achou Uma franquia No Rio Grande do Sul Chamada Divina Terra Uma franquia Na época Tinha 60 lojas E fez contato Com o fundador Não fez contato Com o fundador Ela não sabia Ela fez contato Na Divina Terra E adivinha Quem veio para a Olambra O fundador Da Divina Terra E ali Fechamos o negócio E a gente tem um sócio Também Que é o Ronei Nesse negócio Que é um amigo nosso E também Ajudou bastante E o sonho Se realizou E faz um ano Que a gente abriu A Divina Terra A Luane está aqui Trabalha com a gente lá E tem uma equipe Fantástica A gente está aprendendo muito E assim É um negócio Diferente É um conceito novo De alimentação saudável Mas é um supermercado saudável Uma franquia Que a gente está apostando Muito também Mas o dia a dia É a equipe mesmo Que toca Com bastante A gente ir lá É muito bacana Muito bom Conceitos Produto Qualidade Excelente E a gente pensou assim Naquele ponto Em Olambra Não vamos abrir algo Que já tem Vamos tentar trazer Alguma coisa diferente Quando você Toma uma decisão dessa De querer colocar algo diferente Você tem o lado O lado positivo E o lado desafiador O lado positivo É que você Sai na frente Um conceito O lado desafiador É que as pessoas Não levam tempo Para comprar a ideia Olha para a Divina Terra E às vezes fala assim Lá só tem produto Para doente Só tem produto Para pessoas que Só tem produto Para veganos Não gente Não é Tem para todo mundo Tem para todo público Hoje Se preocupar com alimentação Vai além das limitações Na questão de saúde É querer É questão de limitação De doença Esse tipo de coisa É questão de saúde mesmo Então a Divina Terra Proporciona isso E aos poucos A gente está sentindo assim Que o público Está pegando gosto Está voltando E isso está sendo Bem gratificante Agora eu não sei Agora o que o Jorge Vai fazer Como eu falei Eu gostei Desse desafio De executivo De empresa Então Todas as possibilidades Estão abertas Para o futuro Eu nunca fecho portas Nunca fechei portas Da minha vida E nunca vou fechar Mas eu Antes de me preocupar Com isso Eu tenho uma Longa jornada De entregas De compromisso Com a cooperativa E não é o que Me preocupa agora Entendeu Então Para a gente Finalizar Está finalizando aí Jorge Para a gente Sempre a gente finaliza Eu vou falar uma palavra E aí O que vier na sua cabeça Sobre essa palavra Você De bate pronto Aí é um bate bola Aqui Para a gente conseguir finalizar Eu toco Você Remata Flores Bem-estar e emoção Deus Minha base Família Minha conexão Justiça Precisa Existir Perfeito Muito obrigado Então Quando a gente está Finalizando Dando uma boa noite Boa noite Pessoal Vou pedir para o Murilo Pegar nossa placa ali E eu vou dar uns Dois presentes Três na verdade Presentes Uau Que privilégio É um livro Aqui um livro Do Augusto O livro Por que a gente dá o livro aqui A gente tem aqui um Projeto que é Direito à Sabedoria Então a gente quer transmitir Conhecimento Tanto aqui no canal Pelas entrevistas Mas também pelos livros Então a gente fala o que A pessoa lê E depois assim que você terminar de ler Para você passar esse livro Para uma outra pessoa Para virar um ciclo Legal É Um ciclo não vicioso Mas um ciclo virtuoso Tá Então um livro Muito bom Muito obrigado Olha aí Cardinetinho aqui do canal Para você fazer suas anotações Nas reuniões Nas reuniões Muito bom E Um presente da Venda divina ainda Ah Isso Olha só Poucas pessoas sabem Que a gente tem Exatamente Um presente lá Me falaram que esse aí É um dos seus preferidos Esse é Pior que é esse Muito bem Para finalizar aqui Queria deixar sua Sua assinatura Na nossa Nossa placa Quero agradecer imensamente O convite de vocês Um bate-papo bem descontraído mesmo Bem gostoso Mesmo a gente Estando o dia todo trabalhando Vem aqui Parece que a gente consegue Ficar aí Bem relaxado Mesmo falando de trabalho Não tem problema Então Obrigado Para todos que assistiram Obrigado pelo convite Jorge Muito obrigado Por ter aceitado Por estar aqui Por trazer esse conhecimento Essas informações Cara A gente sai daqui As vezes eu demoro até para dormir Porque eu fico pensando Tudo que Processando tudo Nossa cara Que história E cada pessoa tem uma história Uma mais bonita que a outra E a sua É sensacional Parabéns Pela pessoa que você é Pela humildade que você tem Porque você está lá em cima Começou lá embaixo Mas A humildade sua Sempre mesmo E por isso que você está Onde você está Porque é merecido Então parabéns pela sua história Parabéns pela sua família Parabéns pelos seus projetos E que você tenha cada vez mais sucesso E agradecer a todo mundo aí Que está nos assistindo Que vai assistir ainda Porque a gente pessoal No fim de semana Assiste bastante Quem ainda não é inscrito no canal Se inscreva E aí a gente vai ter muito mais Entrevistas bacanas Marcão Com certeza Agradecer realmente O Jorge Fenomenal Legal que ele trouxe também Para a gente o conhecimento Da cooperativa O que é cooperativa Aposto que muitas pessoas Passam ali por Posse e não conhecem A estrutura Não conhecem O trabalho sério Que é realizado ali Acho que ali é um leilão Apenas isso Eu fiz uma pesquisinha No Instagram ali do canal Perguntando se as pessoas Sabiam o que eram velhos Sabiam o que faziam 90% sabem Sabe o que é Sim E depois a outra pergunta Metade não sabia Como que funcionava O que que fazia E isso foi muito importante Para realmente trazer Para mostrar que é um trabalho sério É um trabalho honesto E que está em tudo Para crescer ainda mais E gigante E gigante Exatamente Então agradecer mesmo O Jorge Realmente é um privilégio Ter esse conhecimento Muito bem É um privilégio receber Daí para terminar Você dá sua boa noite Porque você merece Terminar hoje o programa Gente Boa noite Espero ter Acho que isso aqui É uma troca De experiência De conhecimento E sempre que vocês precisarem Até para conhecer A cooperativa também Estamos à disposição Muito obrigado Obrigado Pelo livro Principalmente O presente Da Divina Terra Valeu Boa noite Muito obrigado Boa noite Tchau Tchau Tchau